Nunca se falou tanto a respeito de uma inteligência artificial como se fala agora do ChatGPT. A gente fala que ele é incrível, que ele é assustador, que ele faz você trabalhar mais rápido e que ele possa talvez roubar o seu emprego. Nem bem a festa começou, já estão apresentando a conta pra gente. A OpenAI anunciou que está lançando uma versão paga do ChatGPT. Nesse vídeo eu vou mostrar quanto vai custar pra gente usar o ChatGPT Professional Quais são os privilégios que você vai desfrutar como pagante e como bônus eu ainda vou trazer mais três plataformas diferentes de inteligência artificial. Vamos lá! Olá, meu nome é Adilson e esse é o Sangue Digital, um canal pra quem tem tecnologia correndo na veia. Você deve estar acompanhando essa explosão de novas ferramentas de inteligência artificial. Toda semana surge pelo menos uma nova ferramenta e eu confesso que está realmente difícil acompanhar as novidades. Mas de alguma maneira o ChatGPT conseguiu se destacar dentre todas elas. Foi a ferramenta que conseguiu furar a bolha dos especialistas e está incentivando as pessoas de outras áreas a experimentar a tecnologia generativa. Junto com esse sucesso também começaram os problemas. Do início de janeiro pra cá, está cada vez mais difícil de usar o ChatGPT por conta da sobrecarga nos servidores que provoca lentidão nas requisições e quedas frequentes no serviço. É a famosa baleiada. Vamos colocar o preço aqui na tela enquanto a gente conversa. A versão paga vai se chamar Professional e vai custar 42 dólares mensais. Em contrapartida, a OpenAI vai oferecer disponibilidade no servidor e uma taxa mais rápida na resposta das requisições. Mesmo quando a demanda nos servidores estiver muito alta. Por fim, a OpenAI garante que vai dar acesso prioritário a todas as novidades, todas as novas funcionalidades que forem lançadas no ChatGPT para os usuários pagantes. É importante eu falar também. Essa versão Professional do ChatGPT ainda não está 100% aberta ao público, tá? As pessoas precisam entrar numa fila de espera e aguardar o convite da OpenAI para poder aderir ao plano. Agora vamos fazer uma análise rápida. Vale a pena pagar os 42 dólares para ter o ChatGPT 100% disponível para o seu uso? Olha, considerando o dólar de hoje aqui, quando eu estou gravando esse vídeo, 42 dólares equivale a 218 reais por mês. Acho que aí cada um vai responder conforme a sua própria necessidade. Porque a versão Free do ChatGPT continua existindo. Mas ela só vai ficar disponível quando a demanda nos servidores estiver baixa. Pelo menos é o que está escrito aqui. Além disso, todo dia está chegando gente nova no ChatGPT. Mesmo que eles aumentem a capacidade dos servidores, acho que é muito improvável que essa demanda seja baixa. Se você é profissional liberal, trabalha com produção de conteúdo e sabe usar essa ferramenta e consegue efetivamente ser mais produtivo e de repente até ganhar mais dinheiro com o ChatGPT, acho que é um bom negócio. Agora, se você usa o ChatGPT só esporadicamente, de repente você pode continuar na versão Free. Você tem que ter consciência de que o servidor vai ser sempre lento e algumas vezes vai estar fora do ar. Aqui no Sangue Digital sempre tem uma surpresa no final do vídeo. E hoje eu estou trazendo como bônus, não uma, mas três dicas de ferramentas generativas para você testar. Ainda não dá para a gente falar que eles vão ser os substitutos do ChatGPT, mas é importante a gente começar a explorar e diversificar os serviços que a gente utiliza para não ficar dependente de uma ferramenta só. Todos os links das ferramentas citadas aqui no vídeo vão estar no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Aliás, se você se interessa por esse tema, se inscreve aqui no canal porque eu pretendo trazer mais ferramentas de inteligência artificial nos vídeos futuros. E se esse vídeo está sendo útil para você, aproveita para deixar uma curtida aqui para o YouTube reconhecer a relevância desse vídeo. Vamos para a primeira dica. Você já ouviu falar da startup AI21? Eles têm três ferramentas bem interessantes para geração de texto. Tem o WordTune Read, que faz resumo dos textos. Tem o WordTune Spice, que funciona bem para escrever textos originais. E tem o AI21 Studio, que tem como foco gerar códigos de programação. Eles oferecem um editor de texto para você trabalhar dentro do site deles. Outra opção é você usar a extensão oficial para o Chrome que eles criaram e que te incentiva a usar os recursos deles em outras aplicações. No Google Docs, por exemplo, ou nas redes sociais. Tem dois pontos negativos que eu preciso te contar. As ferramentas da AI21 trabalham muito mal em português por enquanto. Outro problema é que a versão grátis deles ainda é limitada. Mas eu quero chamar a atenção para algumas novidades que eu encontrei na AI21 que você não encontra no chat GPT. Primeiro, quando você está expandindo um texto, você começa com uma afirmação qualquer. Por exemplo, Gatos são animais de estimação tão amados. Em inglês. Daí a ferramenta vai completando o texto para você. Ok, o chat GPT também faz isso. Mas o que eu achei que é mais legal é que você pode selecionar como ele vai dar sequência no seu texto. Você seleciona aqui se você quer explicar a sua afirmação ou se você quer dar um exemplo ou uma estatística, etc. Tem várias opções. Ou seja, você tem mais controle sobre como você vai expandir seu texto. Outra vantagem que eu encontrei é que o WordTermy mostra a fonte de onde ele tirou uma determinada informação que ele vai colocar, que ele vai acrescentar no seu texto. Até onde eu sei, outras ferramentas de inteligência artificial ainda não fazem isso. Bora falar sobre outra ferramenta generativa de texto. Eu quero apresentar para vocês o Cohear. E a primeira dúvida que aparece para a gente é como se pronuncia isso? Não faço ideia. O foco desse projeto está nas APIs, mas dá para você experimentar como ele funciona aqui na área de Playground. Você vai criando o texto e deixando a ferramenta completar as sentenças para você. Daí você corrige, direciona o texto para o seu objetivo e vai criando uma estrutura enquanto a ferramenta gera mais texto para você. Se você quiser ficar só usando aqui o Playground, você pode usar à vontade. É gratuito. Mas se você quiser instalar a API dele, aí vai ter que recorrer mesmo a um plano pago. Na geração de texto, ele executa várias funções rotineiras que vão ajudar a acelerar a sua produtividade. Você pode criar, por exemplo, posts para um blog, texto para um e-mail, usar o gerador de hashtags, fazer descritivo de produtos, resumo de textos e até moderação de comentários em redes sociais. Isso é bem interessante. Aliás, nesse aspecto, ele é bem versátil, viu? Ele também tem a capacidade de fazer reconhecimento de voz. Daí ele transcreve o que foi dito, faz o processamento no formato texto, Daí a inteligência artificial consegue, por exemplo, reconhecer as intenções de um cliente que te mandou uma mensagem de voz. A única coisa que a gente lamenta é que, infelizmente, ele não gera textos em português. E o que a gente tem na terceira dica bônus? Talvez você já tenha ouvido falar do Copy AI, mas você já tentou usar ele alguma vez? Sim, ele funciona em português. Às vezes o texto fica estranho e a gente percebe que foi um erro na tradução. Mas nada que você não possa ir lá e dar uma ajustada no texto depois. Outra coisa importante. Na primeira semana, você vai poder usar ele à vontade, sem custo nenhum. Mas depois do período teste, o uso gratuito dele é limitado a 2 mil palavras por mês. E quem trabalha com texto sabe que 2 mil palavras não dá pra nada. Essa é uma ferramenta usada principalmente pela turma do Marketing Digital pra produção de textos em páginas de venda. É o chamado Copywriting. Funciona muito bem pra escrever e-mail marketing, landing pages, posts pra redes sociais, etc. Essa inteligência artificial te ajuda a ter uma abordagem mais persuasiva nos textos, né? Que é aquela abordagem de chamada pra ação, né? Aquela abordagem de venda. Eu pedi pra ele escrever uma introdução pro roteiro desse vídeo e eu achei até que o resultado foi um início promissor. Obviamente a gente precisa treinar ele mais um pouquinho. Como a gente viu, nem sempre é fácil encontrar ferramentas que sejam 100% de graça e que ofereçam um serviço de qualidade. Nesse vídeo aqui, ó, eu mostro 7 sites totalmente gratuitos que são realmente acima da média. Eu recomendo esse vídeo pra você. E fica ligado porque eu vou publicar mais vídeos mostrando ferramentas de inteligência artificial aqui no canal. Se você tem sangue digital e tecnologia correndo na veia, a gente se vê no próximo vídeo.